Aqui tem o... Ah, essa fase louca. Bora. Ah, não, eu dei essa fase. E esse mapa aqui, Denise? Pra mim não faz nenhum sentido esse mapa. Acho que é... Você está aqui, então... Pra direita vai ter um saguanzão e pra esquerda aqui tem um buracão? Então, tem o... A gente tem que fazer o dinossauro ir na estrela lá. Tem um buracão mesmo. É. Ah, então tá... E esse picho se matou! Tem aquela estrela que dá aquele pulinho lá que o Leandro pega. Mas eu não sei onde é que é. Acho que quando a gente passar perto dela, a gente vai saber. Nossa, essa fase aqui é... Eu não gosto dessa fase e ela é feia. Mas eu vou dizer uma coisa, ó. Parece um pouco algum templo do Zelda, hein? Pior que parece. Tem uma vibe meio Zelda. Como que Zelda seja feia... Ai, caralho, lembrei disso. Nossa, a gente caiu no pior lugar dos games, cara. E agora? Tem um topeirão fedorento! Não, liberei moedas azuis, mas eu nem sei onde é que elas foram. Ai, Mario! Vini, eu não faço ideia de onde é que tu tá. Nossa, eu tô num canto. Como é que sai daqui, cara? Vem... Não sei onde é que eu tô. Cara... É uma porta... É uma porta escondidinha, tipo... Tu tem que ir dar um pulo... É... Agachado. Eu caí num buraco e morri. Beleza. Tô subindo, tô subindo. Onde é que tu tá? Mano, eu não sei nem explicar onde é que eu tô. Volta na porta, volta na porta. Ah, tá. Eu consigo atravessar a porta. Tô indo aí. Cara, eu tô na... Na parte de teu... Achei uma estrela aqui. Vini, eu não consigo voltar. Consegui. Mano, eu tava do lado de uma estrela e eu... Bora de novo. Tá, eu não faço ideia de como pegar essa daqui porque eu caí. Eu não sei nem como é que tu subiu aí. Dá dois pulos e fica segurando o A. X, no caso. Ah, vou conseguir pegar. Vou conseguir. Hã? A? Ah, X, no caso. X no controle do Playstation. Eu não entendi, não, como é que funciona isso. Tipo, tu tem que dar os dois pulos pra tu pegar a altura e tu fica segurando pra eles se pendurarem, entendeu? Não. Não entendi porra nenhuma. Ah, é importante que eu consegui, meus guris. Foda-se tudo. Agora é só eu conseguir sobreviver até o fim desse caminho. Consegui sobreviver até lá em cima e eu acho que eu já levo outra estrela pra casa. Vamos ver. Pô, eu achei a estrela aquela secreta. Sex. Aí, peguei outra. Ah, recetou pra ti o número? Não. Tá contando as moedas pra tu? Tá 60 aqui. Puta, que pariu. Bugou? Bugou. O que é o nome da estrela? Elevente por... Elevente por... Que demais! Mas, ó, me deu uma ideia eu ter caído ali. Eu venho aqui, ó, uma plataforma, leva a plataforma até lá e aí usa a plataforma como um chão Pera, vai dar bom, vai dar bom. Se liga. É que tem uma irada que a gente tem que pegar. Tô meio doido, cara. O bichão maneiro! O bichão maneiro! Aqui, ó. Ele é muito maneiro! Já era. Tá andando de bichão, né? Tô andando no bichona. Vou pegar a linda, então. Pô, o problema é que eu não sei onde é que tem... Será que a gente tem que entrar junto, né, do Metal Cap? Tô com medo se a gente entrar na fase do Metal Cap e vai resetar os pontos que nem aconteceu comigo. Ah, então fica aí, eu vou lá e tu tenta conseguir moedas aqui. Não morre. Mano, esse spawn de bicho infinito. Eita, que porra é essa? Vou da alha. Mano, tu foi da alha? Eu vou da alha. Tá lá. Buceta, um momento. Quando eu tô subindo, o bicho dá um sentadão magnífico, né? E daí ele baixa a cabeça pra ir numa porta que tem elevada ali. Tem uma porta com duas... Duas portas? Uma porta com duas portas? Tem que ficar meio que guiando ele com o analógico esquerdo. É meio estranho. Ele tá indo? Ele tá indo? Chegando aí. Cara, eu tô caindo. Ô, filho da puta! Que que tu... Mano, tu ficou explodido no ar. Vai. Ai, ai, ai. Que besteira. Ai, que besteira. Aê. Nem precisava da cabeça dele, cara. Nem precisava da cabeça pra levar ele até aí. Tá, vê se tu... Tu fica com quantas moedas? Zero. Que bosta. Ah, então vamos embora daqui. Vamos pra uma fase divertida. Bora pra do deserto. Ah, do deserto é bem melhor que essa. Tu falou sério? Óbvio! A do deserto é 10 mil vezes melhor que essa. A do deserto é a melhor fase desse jogo quase. Na moral? Claro. Ah, tá. Essa fase não é ruim. Eu gosto, então. Só é difícil, meu. Nem é difícil. Só saber jogar. Aí que tá o problema. Eu, ter medo de uma fase de um jogo online. Ah, se foder. Não tem pra ride coin em um desses blocos ou eu tô muito louco da droga? Tem. Nossa, eu sou fodão mesmo. Toma. Não, já vou sair voando já. Que esse é meu estilo de vida, tá ligado? Together forever. Então, gente. Vocês acham que o fodão tem nome? Toma. E agora? Vocês ainda acham? Together forever ou nem? Pô, eu gostaria que um dia aquele negócio lá começasse a voltar. Isso aqui não chega até aqui, né? Ai. Toma. The fodão has the name. Tá, espanquei um urubu. Vou pegar uma vermelhinha. Que porra é essa? Vamos começar bem já, né? Toma. Olha, já volta pra cá então, que eu já peguei quatro moedas vermelhas. Não quero perder. Cara, o negócio é simples, tranquilo. Red pilado. Red pilado. O negócio aqui é red pilado. O Vini é red pilado. Olha, eu tô pisando em pipocas. Que legal. Nossa, eu estou muito red pilado hoje. Red pil moments. Red pil. Red pil. Não consigo dar o fio sensual. Mega, mega buceto. Mega miceto. Mega incesto. Tu lembra que tem uma que tem que dar umas pisadas em cima de todas essas coisas aqui, hein? Lembro. E eu vou dá-lhe? Tu vai dá-lhe? Estou fazendo tudo ao mesmo tempo e mais um pouco. Nossa, esse filme é foda. Caralho, esse filme é muito bom. Tudo ao mesmo tempo e mais um pouco. Não é esse o nome do filme, ó. Pisa nos dois lados das daí, porque eu não tô aí, né? Tô te vendo, tô te vendo daqui, ó. Lá, pisa nessa daí. Não precisa voar, tá? Não sei se tu tá ligado que dá pra... Não precisa voar. É só sentar assim? Não, tu... Sim, sim. Ó, já até abriu. Cara, eu odeio as vidas desse jogo. Ui! Eu odeio viver. Mentira. Ah, meu Deus, Vini. Ah, meu Deus, Vini. Vini, não morre. Ai, meu Deus, Vini. Tu não morreu, né? Tu não tinha morrido ali, né? Ah, que... Vini, onde é que tu tá? Ah! Não! Não! Cara, isso não foi nada, Bazy. Põe o caralho, pô. Nossa, a gente perdeu tudo. Tudo. Tudo que a gente fez foi em vão. Não fica aberto o topo do negócio pra sempre? Sei lá, foda-se. Ah, cara, não quis dizer que a gente morreu na porra da... Ah, vai se fuder. Era só a gente não morrer na mesma hora, cara. Era só isso que a gente precisava fazer, cara. A gente conseguiu. É muita skill game. Mano, eu tô sem... Eu tô sem chapéu. Eu tô muito descolado. Pera, quais que estão faltando? De red coin. Interessa pra você, palhaço. Tá, voltei. Que isso? Por que tu tá sem chapéu? Então, não sei onde foi parar meu chapéu. Que isso, Luigi? Curti meu cabelo novo. Luigi tá com um mullet verde. Ah, tá ligado. Coisa horrível. Odeio mullet. Sério, que saudade no momento que a galera olhava mullet e dizia Caralho, essa é a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. Sério, isso era os bons tempos, mano. É. Tem noção que logo, logo a gente tava voltando pra época que aquelas roupas que as minas usavam nos Velozes e Furiosos vai ser aceita de novo. Nossa, pelo amor de Deus. Aquelas lag com as pernas abertas, assim, embaixo, sabe? Tô pegando moedas. Tá. Acho que tá de boa. Acho que eu vou conseguir pegar as red coins agora. Ai, meu Deus, gente. Por que isso aqui é tão... Tão escroto, gente! Pô, esse jogo é bem escroto. Eu amo escroto. Eu vou pegar... Tu não vai pegar nada, né? Tô tentando pegar uma red coin aqui. Tá. Vou pegar a estrela. Tô saindo e já vem. Tá, tá. Peguei aquela que fica lá no topo. Tô parado aqui. Deixa eu entrar no mesmo mundo que tu pra não perder as moedas. Tá lá, deu certo. Nossa, até onde vai a minha caixa? Que isso? Que isso? Até onde vai a minha caixa que eu joguei, gente? Que isso? A caixa tá indo, gente. Tem uma red coin aí em cima desse lugar aí de pedras. Como é que sobe? Triple jump. Único jeito? É, ou fazer o pulo agachado de um jeito bem pertinho. Mas é de boa. Eu não sei fazer o triple jump. Eu nunca consigo medir direito. Um, dois, três. Literalmente esse... É, não, mas medir. Medir pra... Pra saber de onde tu tem que pular. Eu sempre erro aqui, ó. Hum, como é que eu vou voltar até aí? Acho que tu consegue, pô. Tu é Mr. Games. Claro. Você é Mr. Games, mano. Então, gente, quando vocês viram aí eu consegui o que o Vini falou, tá ligado? Aqui, ó. Vem por aqui, ó, doido. E aí, cara? E aí, beleza? Não vai meter outro? Vou jump aí. Aí. Posso pegar? Pode. Usa o pulo agachado. O Leandro ficava subindo com o pulo agachado. Eu tentei já, não consegui. Pera aí. Subi de primeiro agora. Bora. Piramidizada? Topo da montanha moments. Como é que chega na pirâmide com essa merda? Entrei na pirâmide. Tá, não mudou aqui. Não apareceu que tu mudou de fase, então... Não, não é outra fase. Mano, não consigo acertar o triple jump agora. Era pra eu já ter pulado daqui. Era pra eu já ter pulado daqui. Tá no boss? Não, pô. Eu tô na gaiola aquela que tu desce. Ah, tá. Mas agora tu em dúvida se era pra eu ter pulado. Acho que era pra eu ter pulado, gente. Ah, eu caí do co-op. Vai no boss e prova gamer. Vou esperar o Vini voltar, então, gente. Não, mentira. Eu vou indo pro boss. Provação gamer. O máximo que pode acontecer é perder tudo. Ah, 50 estrelas? Que que é isso? Não precisa ter moeda aqui, que é 50 moedas. Meu Deus. Tá. O que que tem que fazer aqui? Tá. Oh, shit. Nossa. Tô de boa aí. Tá. Tá, mas meu Deus. É meio assustador esse boss. Ah, tu tá no boss. Toma. Ser gamer. Ser um jogador. E é isso que eu sou. Um game. Pegou a Estelã de Santa no mapa. Fudido. Caralho, qual é, cara? Mano, eu tô te batendo. Pô, eu não tenho um momento de felicidade aqui, gente. É só o Vini sendo fodão, fazendo tudo sem mim. E quando eu tô tentando fazer alguma coisa, eu consigo e faço a errada ainda. Eu vou embora dessa fase. Não quero nem jogar mais. Mano, o coelho dá duas estrelas, Vitor. Que bom. Foda-se. Tô indo embora. Eu tô aqui, cara. Já saí já dessa fase. E se a saudade toma conta, eu procuro alguma coisa que...